Opa! E lobos? Nox? Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje com Final Fantasy, isso aí! Final Fantasy XV, Pokédition aqui pra mobile, isso aí saiu pra celular Já está disponível para download na Play Store O link para download está aqui na descrição desse vídeo E quem sabe eu não traga mais um vídeo desse game aqui pra vocês Mas pra isso preciso do seu apoio, vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo aqui E se você é novo aqui no canal, chegou através desse game, chegou através desse vídeo Já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho Pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Sem muita enrolação, vamos ao jogo Eu não irei falar durante as catcines pra não atrapalhar Irei apenas ouvir e acompanhar junto com vocês O jogo está com áudio em inglês, porém está totalmente legendado em português Então vamos curtir e aproveitar o game Que pelo que eu vi, parece que ele está muito bonito Então vamos dar aqui uma conferida Já deu o play Nocte! Nocte! Hang in there, buddy! Stay down! We'll keep him busy! Nocte! Over here! Quickly! Before he strikes again! I got your back! Here you go! Let's go! Tá aí, vai ser mais um aqui de sininho Vamos dar uma acompanhada aqui Vamos dar uma conferida no que é que vai rolar pra gente The creed hour is come Set forth with my blessing, Prince Noctis Thank you Your Majesty Take your leave And go in the grace of the gods Right on Well, princess will be princess So much for royal protocol Not like you had to deliver a formal address Your highness What now? I fear I have left too much unsaid You place a great burden on those who would bear with you You don't want to talk I ask not that you guide my wayward son Merely that you remain at his side Indeed, your grace We'll see the prince to Altissia If it's the last thing we see Yeah, what he said Hate to break this up But of course got the motor running Dratos He's in your hands And another thing Do mind your manners around your charming bride-to-be Your Majesty as well Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim You have no cause for concern Nor do you Take heed Once you set forth You cannot turn back You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be Take care on the long road Where so ever you should go The line of Lucis goes with you Walk tall My son Tá show de bola, cara Eu tô curtindo demais Essas catcines foram shows E parece que temos mais um agora Antes de partir pra ação Vamos dar uma conferida aqui nessa catcine Vamos ver como é que vai ser esse game Eu não faço ideia, na verdade Ainda não vi gameplay do jogo Não sei como é que ele tá funcionando Tá aí Estamos aqui no menu principal pra um novo jogo Já deu pra perceber que esse aqui será um jogo offline Onde você vai seguir um modo história Vai ser bacana É um jogo que tá muito lindo, muito lindo Eu curti a catcine Mas eu quero ver aí como vai ser os controles Como é que vai ser as gameplay Então é isso que vamos conferir Vamos aqui pra novo jogo E eu quero dar uma conferida Acredito que vai ter uma catcine rápida Entrados necessários para baixar estão ausentes Baixar mais 500 mega Sem problema algum Pode baixar, meu querido E tá aí, pessoal Já concluímos aqui o download E rapidinho Não demorou muito E já vamos aqui pra o jogo E tá aí Temos mais um aqui A catcine aqui Vamos dar uma conferida Ih, rapá O carro deu defeito Ninguém parou pra dar carona Lascou-se Cabra tava indo pra encontrar sua noiva Lascou-se Vamos ver aqui a catcine, pessoal Oh É isso, nossa primeira missão vai ser empurrar o carro? Ah, não acredito. Bora lá, bora empurrar o carro, meu querido. Tá pensando o que? Que vida de herói é fácil? Também tem que quebrar os galhos de vez em quando. Bora empurrar o carrinho. Bora, empurra. Empurra só por mim. Empurra só por mim. Você não vai notar se a gente soltar. Pronto, você não vai nem notar se a gente soltar. Pensem sobre isso. Especialmente. Ignis, vamos lá, é hora de especializar. Não, nós apenas espechamos lá. E é minha turno. Os caras não querem fazer força, quer deixar o grandão empurrando sozinho. Nós podemos pular essa cena aqui, tá bom, pessoal? Ainda aqui não é a gameplay, eu só tô tocando na tela segurando pra ajudar a empurrar o carro. Já acabou a quietinha aqui. Foi uma quietinha aqui, no fim das contas. Vamos ver o que vai rolar agora. Atributos, hein? Agora, qual é o príncipe? Ah-ha! Olá, sua senhora. Felizmente por sua casal. Não, não é só ainda. Lady Lunafree é o príncipe, aqui em Hammerhead. Desculpe, por ter muito tempo. Você deve ter desculpe para o papá. Então, isso faz você. Sine. Sine's greas-mãe grande. Vou rolar em quando eu estou ainda. Ah, e aí? Deve seu pai te dizer? Ela é uma clássica custom, e não tem um velho velho. Você não está... Ah, e aí? Você está... Como eles levam o seu homem, eles deram a dica de ela. O que? Você tem uma pera muito tempo, filho. ...and that slap choice gave me a melhor way to the past. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. O que é isso? Estou preparado, vamos perguntar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos aqui, estamos lendo aqui o que eles estão comentando. Vamos observar aqui. Fale com o Cindy. Beleza, beleza. Cadê ela? Cadê ela? Cindy está onde? Vem aqui, cabra. Vamos atrás da Cindy. Olha lá, Cindy. Assim que está ali, assim que está aqui. Show. Eu gostei demais da jogabilidade. O gráfico do game também está muito bonito. Essa pegada com os bonecos nesse estilo está show de bola. Agora vamos falar aqui com a mina dos atributos. Não. O que devo fazer? Oh, cara. O jogo vai ter decisões que você tem que tomar que vai seguir o caminho. Pedir um empréstimo. Perguntar aos seus amigos. Pedir um desconto. Hum... Eu acho que o melhor é perguntar aos amigos, cara. Reunir com os amigos aí e chegar pedindo desconto é tenso. A gente está sem grana nenhuma. Entende? E agora entendi. Está quebrado. O jeito vai ser para pedir dinheiro emprestado. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O homem tem o seu olho em você. Show-lhe o que você tem. Vamos lá, missão concluída. Show de bola. Beleza, beleza. Salvamento automático. Vamos lá. Eliminar uma parada ali, mas eu não sei onde é que é. Vamos ver aqui no mapa. Elimine pragas. Onde é que estão as pragas? Está aqui as pragas. Estamos nesse caminho. Vamos ter que sair aqui do... Da oficina. Vamos seguir aqui por esse caminho. Bora, Jeff. Corre para cá, mofio. Atravessa a rua. As pragas estão no outro lado. Olha lá as pragas. Vamos lá, vamos lá. Nossa primeira missão é eliminar as pragas. Então aqui já vamos ver um pouquinho das suas habilidades de batalha. Vamos lá. Vamos até o ponto. E é escorpião, rapaz. A parada. Calma, calma. Você ficou enganchado no galho, Jeff. É isso? Pronto, chegamos. O bichinho é brabo, viu? Vamos ver como é que funciona aqui as suas habilidades. Está aí. Ele invocou a arma ali do nada, do vazio. Só vamos, só vamos. Os ataques funcionam de forma automática depois que você seleciona um alvo. Fim da batalha. Foi uma batalha simples sim, porque é apenas uma missão aqui inicial. O jogo tem muito mais a oferecer. Eu estou curtindo. Para ser sincero com vocês, mesmo que esse vídeo não tenha continuidade aqui no canal, eu vou jogar bastante ele off até conseguir zerá-lo. Minha vontade era trazer vários episódios dele aqui para o canal. Essa é a minha caminhada até zerar o game. Mas para isso, eu conto com o apoio de vocês, como falei lá no início do vídeo. Vamos tentar chegar a mil joinhas. E eu conto com esse apoio no decorrer da série também. As pragas vão estar nessa direção aqui. Deixa eu ver mais uma vez aqui no mapa. Mais a frente, um pouquinho mais a frente e vamos chegar até a praga. Cara, olha a qualidade gráfica do game. Olha esse brilho. Está lindo, está lindo demais. Está aqui, está aqui os bichos. Deixa eu ver aqui, poções. Beleza, ali são poções de cura. Eu não matei aquele outro e larguei antes de matar. Mata aí, bichão. Deixa eu matar esse aqui logo. Boa, boa. Pronto, agora é só focar esse daqui. Conseguimos eliminar. Show de bola, show de bola. Mais experiência. Ótimo. Vamos para o próximo, bora para o próximo. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Cara, o jogo está muito divertido. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Meu Deus do céu, o que é isso, menino? Imagine o churrasco que dá para fazer com essa coisa. Já foram duas pragas. Eu quero saber que um last é aquela ali pulando, velho. Antes de ir atrás das pragas, eu quero ir ali. Ah, mas a praga já é por aqui mesmo. Mas não atravessa. Tem que ir por outro caminho. Aqui, aqui. Eu acho que é por aqui que passa, galera. É por aqui, é por aqui. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Encontrei uma lasca de ferro no chão. Bacana. Enquanto a gente está andando aqui. É um jogo que, digamos, mundo aberto, entre aspas. Enquanto vamos andando aqui, vamos encontrando alguns objetivos. Chegamos aqui, mata-se esse cachorro do mato, menino. Quando o ícone esquivar aparecer na tela, toque nele para esquivar de um ataque inimigo. Show de bola. Bacana. Mais uma movimentação para a batalha não ficar tão automática. Então, quando aquele ícone aparecer, eu tenho que clicar para desviar de um ataque inimigo. Olha lá. Desviei. Bacana demais essa desviada dele, menino. Assim, eu não vou sofrer dano algum. Mais uma vez. Tem que ser rápido. Isso. Está lindo o game, cara. Está lindo o game. Está muito divertido. Mais uma vez. Isso. No decorrer do jogo, com certeza eles vão informar mais movimentações. Assim, para a batalha não ficar automática. Isso vai ser show. Pronto. Desviou. Bateu. Batei esse. Outra aqui atrás. Acabou a batalha, não. Vamos pegar esse também. Fim da batalha. Ganhamos mais experiência. Show de bola. Agora corre todo mundo para aqui, porque eu quero pegar aquela paradinha lá, rapaz. Olha aqui ali. Capturar, capturar. Pega, 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 pega. Cadê o cabra? Vai lá, meu Deus do céu. Pior do que pegar galinhas. Meu Deus, como ele corre muito. Pega. Que hilário, menino. Ele está jogando espinhos no chão. Pega, 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 pega. Desce a madeira nesse bicho. Fim da batalha. Espinho de cacto. Foi o que a gente conseguiu. Eliminando ele. Que incômodo. É melhor você não estar falando comigo. Tem mais lascas de ferro ali na frente. Vamos pegar. Cara, eu estou apaixonado pelo jogo. Meu Deus. Ele está me lembrando. Tipo, a movimentação dele está lembrando muito a Ocean Orns. Monstros de Mares deles conhecidos. Que foi uma série que trouxe aqui no canal no passado. Foi uma série bacana. Tivemos aí em episódios iniciais. Teve uma recepção muito boa. Só que a série foi caindo demais. Acabei parando de trazer o Ocean Orns aqui no canal. Eu queria trazê-lo de volta. Mas eu acho que ele não vai ter tanta aceitação aqui. Assim como já teve. Infelizmente. Vamos por essas banhas aqui. Não dá para passar. Não dá para passar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que a missão já está completa, né? Ah, não. Tem mais praga ali. Tem uma apenas. Que está nessa direção aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. É só seguir aqui, minha gente. Vamos lá. Vamos seguir essa reta aqui. Segue essa reta aqui. Vem com o pai. Vem com o pai. Só confia. Fica de olho no chão aí. Porque pode aparecer sempre alguns objetos para serem obtidos. Então tem que ficar de olho. E aqui? Será que dá para destruir essa caixa? Dá sim. Essas caixas podem ser destruídas. Beleza. Agora corre aqui, negado. Corre aqui, negado. Não dá para passar por ali, não. Tem aquela armadeira ali que não deixa nós passar. Opa, mais uma caixa. Show, show. Aí, essa está vazia. Aí trolou. Tem uma paradinha ali no chão. Já vou pegar aqui logo. Peguei. Pedaço de metal. Tem mais caixa aqui. Destrói essa caixa, negado. Não, essa não destrói. Mas essa aqui destrói. Vamos ver o que tem. Isso. Mais uma poção. Essa aqui deve ter alguma coisa também. Não tem. E essa última? Também não tem. Bora seguir o caminho da roça, minha gente. Corre, negado. Corre, negado. Corre, corre, corre. Tem aquela caixa ali, mas estou com preguiça de ir até lá. Opa, eu acho que é aqui, hein. É aqui, galera. É aqui, é aqui. É os escorpiões de novo, então vamos para a treta. Tem um cara ali em perigo. Bom, já invocamos as armas, então vamos lá. Translocação ofensiva. Toque seguros sobre um inimigo distante ou ícone para se translocar até o alvo e atacá-lo. Isso consome MP que show mais uma habilidade para não deixar a gameplay automática. Galera, essa missão aqui é uma missão mais de tutorial. Eles estão nos ensinando o que temos que fazer no decorrer do jogo. Então vamos atacar aqui. Queria acionar e segurar. Show de bola. Vamos para o outro lado. Espera aí, espera aí que apareceu mais uma habilidade. Segura o ícone de inimigos fora da tela para realizar uma translocação ofensiva contra eles. Vamos translocar até essa aqui. Ah, cara, como massa. É tipo um teleporte, cara. Show de bola. Só que consome MP. Já gastei bastante. Porém, esse MP é recuperado utilizando. Bacana demais. Eu posso clicar no ícone também que fica aparecendo na lateral da tela ali para sair de um lado até o outro e atacar o adversário. Então aqui já temos os ataques básicos. Os padrões são automáticos. A esquiva vai aparecer o ícone. E segurando no alvo você consegue teleportar até lá. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Bom, só agradeceu aqui. Realizamos a missão. Missão concluída. Com isso vamos conseguir agora uma grana. Conseguimos também experiência e serviu como treinamento. Meu Deus, o jogo está lindo. Eu estou apaixonado pelo game. Espera aí. Qual é a treta agora? Subiram de nível? Isso aí. Nível 2. Todo mundo. Acredito 3. Acredito com o aumento dos níveis eles vão ganhando mais habilidades. Aumentando ainda mais a experiência de game. Galera, por favor. Vamos bater mil joinhas nesse vídeo. Que eu quero trazer a parte 2 desse game aqui para o canal. E quem sabe a 3, a 4 até a gente conseguir zerar. Mas tudo isso vai depender desse apoio em cada episódio. Então já vamos fortalecer. Bater recorde de like. Mais de mil joinhas já nesse primeiro episódio do game aqui no canal. Opa. Cara, a noite. Olha como está lindo. Era isso que eu queria ver. Vamos caçar. Isso é ótimo. Porque eu tenho mais uma criação para vocês. Só que essa vez é para uma pessoa. O alvo é uma pessoa. Show de bola. O que o Dave foi fora? Nós não ouvimos ele desde. Eu acho que ele estava fora de um lugar em um grande shack próximo. Shack? Ah. Eu tenho. Vamos ver. O jogo deve estar lindo a noite, cara. Só pela Secret Scene aí já deu para perceber que ele vai ter muitas luzes. Vai ser bem iluminado. Olha o que eu estou falando. Estou falando. Está lindo. Os PA pontos de ascensão que você recebe ao longo da jornada podem ser usados para fortalecer as técnicas dos seus personagens na página de ascensão. Vamos lá ver. O menu principal. Temos aqui as missões. Página de ascensão. Vamos ver o que tem aqui para a gente. Está aqui. MP desbloqueada. Vamos desbloquear. Isso aí. Show. Dá para desbloquear mais, hein? Vamos desbloquear isso aqui. Não, ainda não dá. Ele está pedindo para fechar aqui para continuar. Vá para a cabana. Então, Sid. Vamos aqui de novo no menu para ver se agora eu consigo fazer. Desbloquear. Desbloquear. Pronto. Desbloqueado. Vamos desbloquear o próximo. Pronto. Acabou. Não temos mais pontos. Então, não dá para desbloquear mais. Tem que ganhar pontos para desbloquear mais. Tem que ganhar pontos para desbloquear mais. Tem que ganhar pontos para desbloquear mais. Não está perdendo. Isso é um jogo. Meu Deus, está muito lindo, cara. Vamos destruir isso aqui. Galera, olha que jogo fenomenal. Que jogo lindo. Fala sério. Aqui, aqui. Tem, tem. Show. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Que lindo. Olha isso. O gráfico está incrível. Aí a galera fala. Ah, Jeff. Não está realista. Mas a ideia não é ser realista. A ideia é ser bonito. Divertido. É um Final Fantasy, né, pai? Final Fantasy. Ah, eu posso ver um final de uma vez. Ah, eu posso ver um final de uma vez. O que você está falando? É um Campo. É isso que você quiser. Tem. 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 Vai ter treta minha gente É um luta à noite Vamos usar aqui a cura Porque eu fui atacado de surpresa Pronto, agora eu vou teleportar ali Isso Clicando no ícone aqui eu posso ir até o outro alvo Que maneiro Vamos lá na frente Lindo demais isso Realizar certos ataques no momento certo Deixe os inimigos enfraquecidos Aprenda a fazer isso E nenhuma batalha será difícil demais Show de bola Vamos fazer isso Vamos aqui de novo Opa, apareceu Quando o inimigo usar um ataque especial Toque rapidamente em aparar Para fazer um contra-ataque poderoso Aparar Tá aí, agora eu quero teleportar para lá Isso aí, fazer um estrago aqui Foca esse, foca esse Eu tô sem mano, agora eu consegui Ué, voltou, voltou pra aqui Eu errei o ponto, cara Eu errei o ponto Pronto, mata esse Mata esse cachorro Eita, vamos chegar aqui Vai dar certinho pra gente E pro pai Desviei e ataquei de volta Nossa, tá muito divertido Tá ficando cada vez melhor O jogo começou de bagazinha, meu querido Mas agora tá esquentando Papai, tá ficando show Bem, eu vou cuidar deles Ah, você não acha que eles estão tão caros Adublagem tá show de bola aqui Tá muito show, tá show, tá lindo o game Opa, acrapalha de ferro, é Pimenta O que é isso, Biggie? Eu comecei com uma nova receita Hum, não posso esperar para prová-la Tá aí Esse petinho é uma moda de pradaria Pimenta de Lady Tá aí Coletar ingredientes pra ele Fazer uma receita pra nós Então vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Concha E aqui é Uma pedra Beleza E mais treta agora pra gente, hein Cara, o jogo tá lindo Meu Deus, desvia Vai pra lá, vai pra lá, gente Ataque esse aqui logo Tenta acabar com ele E ajuda lá na frente Isso, agora lá Meu Deus, que jogo lindo Cara, tá incrível Vamos ajudar aqui, vamos ajudar aqui Vai, vai, mata esse bicho Tá show O game, cara Tá lindo, tá lindo Isso aí, missão concluída Salvando Aguardar um pouquinho Pronto, salvou E o que é que temos aqui É a cabana É a cabana Pra completar a missão É aqui o cara Que tá desaparecido Vamos lá, David Estamos atrás de você, filho Não, eu não vi nem a pergunta Fazer pra um preço Para o mesmo preço Vocês todos têm Certo, por certeza Deixe-me dizer O que foi a última música Eu fui pesquisar por anos Mas eu nunca vi Duarte Uma missão Que ele passou pra gente E o que é que Nós deveríamos tirar Antes de que Que ele possa Espanhar E o que é Eu acho que agora Vai ser um bicho grande É, papai Vai ter uma treta boa Agora, hein Vamos ver Que tipo de animal É esse Um invasor mutante Onde é que tá Esse invasor Vamos ver no mapa Tá lá na frente Depois do restaurante É isso Não, tá aqui Sangue e corne É o nome do cabra Vala, meu Deus do céu Vamos lá, minha gente Corre O que é isso aqui Brilhando, rapaz Eu acho que é alguma coisa Porção Era uma porção Peguei Vamos embora Vamos embora Eu tô correndo Na direção certa, senhor Deixa eu ver aqui No mapa Tô na direção certa, sim Vamos embora Vamos embora Pegar essa caixa aqui logo Isso Uma carne Conseguimos Segundo ingrediente, hein Segundo A missão foi concluída Para pegar os ingredientes Vamos seguir Reto Será inteligente Descansarmos Antes de partir É, uma boa ideia Ah, não queria não A noite tá tão linda, velho Tem que subir ali em cima Para descansar, né Isso Tá aqui, vamos descansar Então, negado Fazer uma pausa Sim ou não Eu não queria não, né Mas eu não quero não, cara Será que tem como? Ah, algo adiante, eu acho Realmente? Ah, vamos lá Vamos pausar, vamos pausar É porque eu não quero Amanhecer o dia Que tá lindo a noite Mas vamos lá Descansar um pouco aqui Vamos ter essa experiência Do descanso aí Olha só Fizeram até um fogueira, cara Eu queria ir aí a noite Mas vamos ter que dormir aqui Vamos ter a experiência Que o jogo quer passar Agora é um momento de diversão aí Com os amigos Um jantar, rapaz Olha só Ih, rapaz Tá gostoso, hein, papai Respetiu a moto de pradaria Aumento de ataque Olha só É, uma alimentação faz bem, né, papai Aumentou também o PV ali, cara Então valeu a pena demais descansar Deixou nosso personagem mais forte Desbloqueei a habilidade Conseguimos ali o PA Show de bola Subimos de nível Tá vendo aí que descansar faz bem Durma, crianças Durma e se alimente bem, hein Bom, já descansamos O dia já amanheceu Eu queria continuar aí a noite Porque tava lindo Mas pelo dia também tá show de bola Então vamos seguir o caminho aqui Vamos ver o que a gente encontra ali na frente Passarinho tão cantando mais que a moléstia E vamos ver o que tem aqui Olha lá É ele? Não é? Aquilo é um bicórnio Falou cedo demais Agora vai ser tenso Técnica de aliado Essa técnica será usada automaticamente pelo seu aliado em batalha Cada aliado tem capacidade de apoio diferente Olha lá Ele tá atacando a longa distância Isso é show Bom, vamos lá Beleza Temos que tocar no aliado aqui pra usar a habilidade dele Então tá aí Ih, acabei errando Pronto Cliquei aqui O aliado utilizou a habilidade dele Agora eu tenho que desviar Era isso que eu tinha que fazer Eu cliquei no aliado certo Só que eu não cliquei ali no No momento certo ali pra desviar Esse foi o erro Vamos lá, vamos lá Tem que desviar na hora certa Já cliquei aqui pro meu aliado utilizar a habilidade dele Agora sim Show de bola aqui Ataque forte Outro aliado também Já usou a habilidade dele Muito forte Meu Deus do céu Mas ainda não conseguimos eliminar, hein Falta mais um O outro lá que eu esqueci o nome que usa óculos Falta só ele atacar Desvia, filho E ataca Isso aí Que lindo, cara Caraca Ué, virou bumbum, rapaz Então chama Caraca, essa criatura não morre Isso, desviei e ataquei Isso, eu fui atrás Deixar fugir não Eu tenho habilidade pra isso Tem que dar um contra-ataque Opa Fui atacado Forte agora, hein Não ficar ligado pra esquiva Atacado Ixi Atacou de novo Tá quase, tá quase Ele tá caindo Isso Desviei e contra-ataquei Tá aí Ufa Fim da batalha Que batalha suada, cara Conseguimos a vitória Missão concluída Fale com o Cindy Isso aí, galera Terminamos aqui Essa missão Seguinte Pra o vídeo não ficar muito longo Vamos parar por aqui Se vocês quiserem Uma continuação Ganca o joinha Esse é o indicador Que vocês querem mais vídeos Desse game Aqui no canal Beleza Então ganca o joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações E siga todas as redes sociais Do canal Que estão aqui Na descrição Até a próxima Tchau